Então, Doroteia, hoje é aquele dia. Dia. Aquele dia, Doroteia. Aquele dia. Aquele dia, Doroteia, é do chá. Ah, é o dia do chá. É, do chá com charadas, Doroteia. O dia do chá com charadas. Isso, tá. E cadê? O quê? Como o quê, Doroteia? Cadê? Cadê a toalha que você ficou de trazer pra colocar na mesa? Ah, a toalha! É. É rosa. Cadê? Tá aqui, ó. Eu fiz um vestidinho. Doroteia, não era pra você fazer um vestidinho. Mas é rosa. Eu sei que é rosa, eu sei que é rosa, eu sei que é rosa. Mas é pra você colocar na mesa. Coloca a toalha na mesa, por favor. O que é isso, Doroteia? A toalha na mesa. Não, a toalha na mesa. Levanta. A toalha. Levanta a toalha. Levanta! Presta atenção, Doroteia, é pra colocar a toalha na mesa. A toalha na mesa. Chih, quieta. Levanta a patinha. Pronto, olha aí, tá chegando, tá chegando o chazinho. Olha que beleza. Olha o chazinho, tá chegando quentinho, cheio de charadas. Chazinho. Uau, que eficiência, Osório. Você, como sempre, com tudo prontinho, você é muito organiza... Você é muito organiza... Osório, mas que mesa mais mal arrumada que... Tá esticadinha, no Jofinho. Tá esticadinha. 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 Doroteia! O que você tá fazendo aí? Doroteia, quer dizer, Osório, você me decepcionou demais. Que bagunça. Doroteia, ajuda o Osório, por favor, que ele tá bagunçando. O que é isso, Osório? Então fica você aí, que eu e Doroteia resolver... Resolveremos esse negócio aqui, não é? Muito bem. Excelente. Olha, você está de parabéns. Osório, francamente. Mas... Agora sim. Pode colocar, por favor. Vamos sem ressentimentos. Vamos em frente. Sente, sente. Francamente, Osório. Olha o chá com charadas. A Doroteia primeiro, que a Doroteia me ajudou. Chuá! Osório também depois que o Osório é legal. Chuá! E agora eu, já que eu vi, não era... Chuá! Perfeito. Não. Ele tá assim hoje, no... Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Olá, lá. Saúde. Doroteia, educação. Oh... A minha charada tá com um cheirinho assim de... Diversão. Uau! Posso ler? Claro, por favor. Atenção, atenção. Qual a diferença de uma padaria pra uma lagoa? A diferença de uma padaria pra uma lagoa? Ah, são várias diferenças. Sabe, Nuzoni? Imagino, mas não tenho certeza. Qual a diferença? Eu consigo ver as semelhanças, na verdade. Não sei. Pessoal de casa, vou dizer. Qual a diferença de uma padaria pra uma lagoa? A lagoa, a sapinho. E a padaria, a sapão. Demorou pra entender, né? É, na lagoa, a sapinho. E na padaria, a sapão. Boa, 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 boa. É boa, 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 tchim, tchim. Tá. A gente vai porque tem que desenhar. Você. Pode ficar à vontade. Você ou você? Eu, 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 vou... Fica à vontade. Mas vai se afogar aí no chá. Vai em frente, vai em frente. Ah, de novo? Olha, o que são cinco pontinhos coloridos no jardim? Cinco pontinhos coloridos no jardim? São flores. Flores, talvez. O que são cinco pontinhos coloridos no jardim? Cinco pontinhos coloridos no jardim são os... Flowers Rangers. Pode ser, 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 pode ser. É, 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 é. Boa, 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 boa. Os Flores Rangers. Pronto, 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 calma, fique tranquilo, Zé, tem mais uma. Atenção. O que é, o que é O que é que o advogado do frango Foi fazer na delegacia Nossa Nem fiquei sabendo É, mas é que fica naquela página policial Uau O que o advogado do frango Foi fazer na delegacia Nossa, me conta o que Não sei também, conta Eu vou dizer, ele foi Soltar a franga Eu pensei, mas não falei Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Eu acho que vou ter que fazer uma receita melhor lá E daqui a pouco a gente volta Ficou meio fraquinho, o chá Não, meu chá tava bom Tá, tchau, meu chá Meu chá tá recebido